Nega, faz uma narração aí Nega, faz, faz, faz um picos, faz uma narração aí. Nossa, tá parecendo aqueles homens que não dormem uns três dias. Não, tu vai ver depois, vai terminar. O teu olho é sujo. Vou tentar polir as rodas aqui, mas não sou André, se pule menos, não adianta se meter, né? Vamos ver. Isso aqui corta, se colocar na mão? Vou ligar pro curso pra ver como é que faz pra pule. Tu vai te machucar com isso aí, bota na cara e liga. Será? É, é. Que palhaço. Vamos ver se dá quanto de pule as quatro rodas hoje. Vai ser fácil. Mancha tudo a blusa. Mano jogando free fire. Ai, João. João. Vai aonde? Vai jogar no banheiro? Tu não ia lavar o banheiro? Meu Deus do céu. Eu sei polir agora. Tá, pulei. Pule o nariz aí. A nafa. Ah, o teu é maior que o meu. Dá pra polir três vezes. João, você fez até... Ah, João. Vamos lá. Perdeu? Ah, passa no vídeo dele que ele não vai passar na psicoteca. É? Vai lá. Fazer a prova da psicoteca. Mas eu já falei que ele ia passar. Pule lá, João. Eu não, não é que eu quebro esse negócio, daí eu... Olha uma gatanhada lá. Meu Deus do céu. Bagulhão. Tu é doido. É, quando vem aparece lá. Olha. 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 É, que ficou bom ou não? Falta um, hein? Dá dois. Olha, tá bacinha. Não? Boa noite, gaguera. Vai ter bolo, vai ter churrasco. Vai ter bolo, vai ter churrasco. É o aniversário da ele, né? É o aniversário desse biscote amanhã, né? Amanhã, né? Amanhã. Não, menino. Não tem nada. O que é ela, então? É pra gravar um vídeo do aniversário da ele. Eu vou gravar um vídeo do aniversário da ele. Vai. Vou. Vai. Vou. Vai. Vou. Vai. Vou. Ai. Olha, olha. Pega esse polimento, não ficou ruim? Olha aí. Ah, tem que esperar. Ela pediu o lanche pra mim. Pediu o lanche pra você? É. Vou esperar aí. Aí, Lu. Mas, pera aí, calma, hein? Eu acho que ela pediu pra todo mundo. É. Foi nóis. Não é, Renata? Olha lá. Não é, Renata? Você não tava o dia todo com o celular na mão? Não é. Nossa, tô com os olhos cheios de coisa. Olha aqui, ó. Tem que ficar bom? Tem que ir de inox, daí não tem muito o que fazer, né? Mas ficou tesão, ó. Zero em um de novo. Na rodinha também. Nós temos aí, ó. Desse jeitinho aí, ó. Agora falta pro outro tanque. E já era esse aqui. Já ficou show. Nice. Tchau. 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 Isso daí é muito raro de se ver. Oi! Oi, velho GMT. Eu não. Nossa senhora! Tchau. 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 Vou deixar quebrado, que os parafusos quebrados... O pai não deixa tu deixar quebrado? Não, eu vou parar reto e vou cozinhar. É? Vou te dar pão com o patê. Ah, vai magoar agora também. Vai se magoar agora. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Graça, graça do pão. Tu é doido. Tô cansado ainda. O que que é? O que? O que? O que? O que que foi, mãe Renata? Não. Fala. O que? Ô João, tem uma lona aqui. Só pensa negativo tu também, né mãe? Cadê? Ele vai sair andando. Ah não, ela vai ficar parada. Eu cinegrafista. Entendeu? Se vinha o frio que tu tá esperando, nós temos fodido, né? Nós temos. Mas eu sou frueta. Isso. Eu sou colorado frueta. Não sei se você acabava assim, está tendendo. Mas você tá organizando. Não é? Ela vai sair ou... Não, não sei. Olha os filhantes. Vem, irmão. Vem, irmão. Um leitãozinho. Hum. L practicing. Verão. Vem... Vem... A CIDADE NO BRASIL Quero só ver se vai conseguir entrar no portão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL